Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Irmãos e irmãs, com muita alegria, celebramos hoje o dia de Santa Luzia. O nome de Santa Luzia, deriva do latim, significa portadora da luz. Ela é invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos, que são a janela da alma, canal de luz. Luzia nasceu em Siracusa, na Itália, no século III. Ela pertencia a uma família italiana e rica, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento, e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia, inspiradamente, propôs à mãe que fossem em Romaria, ao túmulo da Marte Santa Águida, em Catânia, e que a cura da grave doença seria a confirmação do não para o casamento. Milagrosamente foi o que ocorreu logo com a chegada das Romeiras. E assim Santa Luzia voltou para casa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade, e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Águida. Santa Luzia vendeu tudo, deu aos pobres, e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade levar à desonra a virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de bois não foram capazes de levar à virgem. As chamas do fogo também se mostraram impotentes diante dela, até que, por fim, a espada acabou com a vida tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no ano 303. Conta-se que antes de sua morte teriam arrancado seus olhos. Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou, pois levou Jesus, luz do mundo, até as últimas consequências. Pois assim, testemunhou diante dos acusadores. Adoro um só Deus, verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade. Meus irmãos e irmãs, peçamos sempre a intercessão de Santa Luzia. E hoje, digamos com fé, Santa Luzia, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.